Bom dia meus amigos, bom dia, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o José da Gama do canal JTG Hidráulica com vocês Pessoal, venho aqui mostrar mais uma obra que a gente pegou aqui Vamos estar tocando essa obra aqui no centro dessa cidade aqui de Barrinha Aqui vai ser uma farmácia, então estamos no início Hoje viemos aqui para estar fazendo a marcação da escavação Da fundação ali E vou estar mostrando aí as etapas dessa obra, tá bom? Estou na frente dela aqui, como vocês estão vendo é aquela obra ali Está toda com tapume, toda fechada lá Está eu e o engenheiro aqui A gente estamos conferindo aqui todas as medidas Onde vai ser cavada a fundação, já demos início a fundação Vou estar mostrando lá dentro para vocês como que vai ficar lá E posteriormente a gente vai estar mostrando aí como que vai ficar essa obra aí, tá bom? Vamos lá Vamos lá, agora eu vou lá dentro mostrar para vocês Como que foi marcada aqui essa obra, tá ok? Vamos lá Aqui a gente já deu início a marcação Já marcamos toda aí com o cal, utilizamos o cal E o pessoal já está tudo cavando Está vendo aí, ó? Toda essa marcação onde está o cal aqui é onde vai A nossa vala, né? Aqui vai ser uma vala de 50 por 50 Né? Aqui Aí está todos os meninos aí trabalhando Pesado, né? Então é isso aí E aqui é o nosso engenheiro que está aí Que vai tocar essa obra Eu e ele aí vamos tocar essa obra E aí é o carregado da escavação aí, né? Escavamento aí da fundação Esse é o Wesley O WR aqui De Barrinha Tá bom? Vamos executar mais uma obra aí, né, China? O China nosso carregado O pulão aí Organizando a parte da escavação manual para a gente aí Junto com a equipe aí E executar uma obra excelente aí Com certeza Beleza? Falou, pessoal Quem gostou do vídeo aí E quer ver mais aí A etapa da obra Segue nós aí no canal E de acordo com o que for o andamento aqui A gente vai estar Postando os vídeos para vocês aí Verem como que vai ficar essa obra aqui Tá bom? Até mais Enrolado Enrolado, rapaz